Tô-me a cagar para a fama Afém-me que se lixa, afém-me que se dana Não vai ser com o sucesso dos outros Que eu vou chegar ao pódio humano Sabes bem como é que funciona a indústria Ah Vários pensamentos, evadiram minha mente Júr-te-me em infância, foi um pouco diferente Trancat no meu quarto, sem saber o que fazer Sentat no meu cadeira, eu olhar para a pared Sinto que sou aquele que nunca ninguém quis como amigo Difícilmente alguém irá deixar de tapar ouvidos Não havia luz para me iluminar A luz do rap é que me iluminou Acho que tá tudo um bocado confuso Minha cabeça não para, minha cabeça não me deixe um segundo Fico tudo com boa inveja porque eu tive a vida bela Tudo o que eu quero é gravar um disco Arranjaram um monte de notas para fazer a minha musica Fazer o meu talento crescer Fazer sons à moda, bicho Boy, eu sempre fui com troplagem Desculpa o laço, ficaste com esperança disso Esta pátria é só para rima Acredito que isto vai bater Vai bater mais do que o normal Fazer o meu talento crescer Fazer o meu talento crescer Fazer o meu talento crescer Logicos que estão no mal Eu comecei como carvalho Eu lhe remei um golpe de bat Eu não tinha nada na boca Eu não tinha nada na boca Fazer o meu percurso que eu não quero apagar Na altura eu não sei porque eu quero rap nem cantar Amigos que tu não era bom, não era aquele que me impressionava de ter Quem manda, quem manda, quem manda sou eu Eu vou estar nos dois pisadelos Nunca vi tanta vaca, não Nunca vi tanta cabra, não Nunca vi tanta puta, não Hoje já sei quem é o lixão Tenho tempo de lado, este magro que eu tenho Não consigo apagá-la, sinto o meu peito Eu estou a ficar sem tempo Nós estamos a ficar sem tempo Eu vejo que a nossa vida é breve Entrou, este é de velocidade Eu quero pular bem alto Eu quero estar no balde Timo para causar o pânico Não quer que ninguém me trate Como se eu fosse uma criança Lá do infantário Eu só quero divertir Alegra a todo o meu povo Rodeado de muita espécie Que nem os sim sabem dizer Está tudo à minha volta À espera de me ver subir Militares cenas Pés a ver no brain Militares cenas Para contar a mãe Militares cenas Para contar ao pai Militares cenas Que eu não desvendei Militares cenas Legenda Adriana Zanotto